Música É assim, em meio a muita poeira que os moradores vêm sofrendo nessa região, que fica a menos de um quilômetro do centro de Aparecida, perto da BR-153. Essa região aqui que compreende o Jardim Casa Grande, Palmares e Expansul 2, vem sofrendo há muito tempo com essa situação da poeira. Somente a linha do ônibus tem asfalto e os moradores convivem nessa época com a poeira muito grande. Esse senhor aqui, que é um dos primeiros moradores aqui do Jardim Casa Grande, seu expedito, o senhor mora há quase 40 anos aqui, sempre ou é lama ou é poeira? É lama e poeira. Lama e poeira. É lama não é trato, o senhor é duro, mas a poeira... A história do seu expedito aqui é o exemplo da história de luta de todos esses moradores que há muito tempo vêm enfrentando problemas. Aqui no Jardim Casa Grande, como a gente pode ver aqui, e tem também no Palmares. Alexandrino, a situação lá também é a mesma? A mesma? Só a promessa. Desde quando eu cheguei aqui em 98, a promessa é essa. Todo ano que entra um político, vou asfaltar e vou botar água e nunca acontece nada. Muitos pedidos de voto já foram feitos aqui, mas ninguém conseguiu cumprir a promessa de trazer o asfalto para cá. Nunca, nunca trouxe. Só sabe cobrar o imposto do IPTU e isso aí vem todo ano. A revolta dos moradores é tanta, porque o que a prefeitura faz aqui é apenas passar uma máquina, levanta esse poeirão e a senhora estava me dizendo que na rua que a senhora mora, lá vocês não deixam passar a máquina? Não deixamos, porque se passar a máquina vira um poeirão e meu filho é alérgico. Eu tenho um neto também que fica comigo o dia todo e só é alérgico, então eu não deixo passar. Quando a prefeitura manda a máquina passar aqui? Eu não deixo passar. Por quê? Não é melhor passar a máquina para tapar buraco? Os buracos, né? Então vocês preferem o buraco a isso aqui que está... Poeira, né? Porque não dá para ficar com a poeirão, não dá conta. Olha o poeirão que fica, vira. E assim, nesse tempo aqui é desse jeito? Desse jeito, todo ano é desse jeito. Como é que a senhora convive aqui com essa poeirona? Péssimo, né? Moro aqui há 23 anos, não tem asfalto, não tem água, não tem nada. Olha só, o que ela está lembrando aqui, além do asfalto, além dessa poeira, os moradores aqui não tem água tratada, não tem rede de esgoto, posto de saúde se quiser, tem que ir para outros bairros, lá para o retiro, buscar em outros bairros, ou seja, os políticos esqueceram vocês aqui. Eu não tenho projeto para a nossa asfalto aqui não, já falou, já foi, só tem imposto, cara. E promessa? E promessa. O que é que vocês pagam de imposto aqui? Eu paguei quase mil reais em dezembro de 2017. Em contrapartida não tem nada aqui? Nada, não tem água, não tem esgoto, nem lixeiro tem. Até a coleta de lixo aqui é ruim? A coleta de lixo é ruim. Isso não está passando, como é que é? Acho que eles não estão pagando os motoristas, né? E aí vira esse problemão de vocês aqui? Problemão nosso. A prefeitura chegou a colocar os piquetes aqui para começar o asfalto, mas a obra não veio. Só picotou, mas ninguém viu nada, só poeira. Chegou a colocar os piquetes? Piquetou aqui, pode olhar, tem uns piquetes aí que se picotou na rua. Não quero pôr água, até hoje nada, e nós estamos aqui abandonados, só na poeira. Agora chama a atenção que próximo àquela empresa ali, André, próximo àquele galpão, lá tem uma via assaltada, tem uma empresa grande que funciona ali, lá tem o asfalto e a linha do ônibus também. Agora, nessas três unidades aqui, que é o Jardim Casa Grande, o Palmares e o Espanso 2, nada de asfalto? Nada de asfalto, só promessa, na época de eleição eles falam que vai asfaltar, que vai pro água tratar de asfaltar, e nós estamos aqui abandonados, no meio da poeira, ninguém faz nada, prefeito aqui ninguém vê nada, vereador também faz nada. Agora, você que mora nessa casa aqui, você sofre quando está chovendo, é a lama para entrar em casa, nessa época é a poeira? É, nessa época é a poeira, a gente tem que estar jogando água direto, lavando a área e a casa, e na época da chuva faz buraco aqui, que não tem nem como entrar com o carro aqui. Só lembrando que os moradores aqui do Casa Grande, Palmares e o Espanso 2, estão a menos de um quilômetro do gabinete do prefeito, a menos de um quilômetro aqui do centro de Aparecida de Goiânia, e mesmo assim, parece que ninguém percebe os problemas que vocês enfrentam aqui. Mesmo assim, ninguém está olhando por nós aqui não, nós estamos abandonados, já tem mais de 20 anos, nós estamos abandonados aqui. Bom, aqui nas casas, a gente pode ver, olha aí, as marcas, por mais que o pessoal limpa, a marca de terra está desse jeito aí, é limpando o dia inteiro? É o tempo inteiro limpando, porque à noite a gente coloca toalha molhada nos quartos, bacia com água, para melhorar a respiração, porque está difícil. Agora, vocês estão bem aqui na esquina, todo carro que passa, a poeira vem parar aqui dentro? Exatamente, exatamente, a casa não para limpa. Mas olha aqui, já limpou hoje? Já limpemos hoje, isso. É que é todos os dias dessa maneira. O sonho de ver o asfalto na porta de casa é muito grande. Muito grande. E os problemas aqui ficam ainda piores para pessoas como é o caso dessa senhora, como é que é o nome da senhora? Dalsina. A dona Dalsina, ela é cadeirante, mora aqui há muito tempo, ela mora aqui nessa rua do Jardim Casa Grande, o esposo dela também, que usa aqui uma bengala, o seu nome como é que é? Olício. Olício, como é que é ter que, não só você, mas seu esposo também, se locomover nessas ruas de terra? É difícil demais, né, que a gente vive caindo aí, caindo esses buracos aí, se eu cair com ela ali dentro do buraco, na porta de casa, porque eu sou ruim, ainda não tenho que usar amuleto, não tenho que confirmar. Mostra para a gente, ele usa aqui a bengala, né, para conseguir se locomover, e mesmo com a bengala, ele usa a bengala e ajuda a empurrar a cadeira. Eu quero entender a ajudar, né, que é um que tem que ajudar ela aqui, é eu e ela. E às vezes a cadeira vira? Vira, direto vira aqui. A senhora ali, a vizinha ali, ficou com medo, achando que ela já tinha morrido, tinha cadeira com ela e tudo em cima de mim, por causa dos buracos, né? E não tem 20 metros para chegar o assalto na porta de casa. Inclusive a gente vê uma viatura da polícia militar passando e olha o poeirão, olha o poeirão ali que levanta quando o carro passa, então assim, é sempre assim a poeira, buraco aqui. Direto, toda vida, desse jeito aqui, ó. Promessas de asfalto, já foram muitas aqui? Ixi, muitas, muitas vezes, muitas vezes. Eu não quero político aqui, falar a verão, não quero político aqui mais na minha rua, não. Chega de promessa. Chega de promessa, não quero político aqui, não. E os problemas da falta de asfalto aqui nessa região vêm agravando outras situações, como o caso de saúde. Essa poeira piora ainda mais a situação de vocês? Com certeza, eu estou com 20 dias tomando aerosol, gripada, tossindo. Mas aí então é gastando com remédio, é procurando médico, é esse problema aqui o tempo todo? É o problema aqui, todos os anos nesse tempo o problema é esse. E não é ser eu não, é vários aqui. Todo mundo sofrendo? Todo mundo sofrendo. Essa senhora mora aqui há 25 anos, nesse período todo convivendo com poeira, já criou os filhos, agora criando os netos aqui. Sim, é verdade, criando os netos aqui, porque toda vez é assim, a poeira e na lama. Os meninos sempre doentes? Sempre doentes, direto, tem que estar comprando remédio para colocar no narizinho deles, no olho, né, sempre irritado por causa dessa poeira. Porque é o tempo todo essa poeira desse jeito aqui? Direto, direto. Vem na lama para você ver, tanto que é difícil também. Quando está chovendo é pior ainda? Ixi, muito pior, Luar, isso não tem jeito não. Então aqui, ou é lama ou é poeira? Ou é lama ou é poeira. Agora o que chama atenção é que vocês estão pertinho do centro de Aparecida. Muito perto, você viu aí, ali tem asfalto e água, ali também. O que é que os benefícios chegaram em bairros próximos e vocês aqui ficaram sem? Não sei porquê. Essas duas senhoras moram aqui no Palmares, que fica bem do lado aqui do Jardim Casa Grande, e a senhora está voltando médico agora? Do postinho de saúde. Está gripada? Gripada demais, cansada. E essa poeira, a senhora acha que contribui para isso? Com certeza, com certeza. Essa senhora que está aqui também, a senhora também sofre com esse poeirão aqui? Também, 25 anos. A gente está na lama e poeira, e é muita poeira lá. E muita promessa? Muita promessa, todo ano. Nessa época, todo mundo vai parar no médico? Todo mundo. E os moradores aqui da região já estiveram, inclusive, na direção da Saneago, para buscar uma informação, né? Quando é que a água tratada finalmente vai chegar aqui nessa região? E lá vocês escutaram o quê? Escutamos que ele falou que nem no projeto, esse setor aqui existia na Aparecida de Goiânia. Eles nem tinham conhecimento da existência do bairro? Isso. Aí o rapaz, um representante, mostrou o projeto todinho, mapa com o setor, com as ruas, tudo, quadra. E aí a gente reclamou, né? Porque como é que não está no projeto se tem o IPTU, tem rede de energia, tudo, está tudo lá. As casas escrituradas aqui? Escrituradas, a minha mesma é escriturada. Todos aqui, quase todos escriturados, que não dá escriturado porque não tem condição, mas paga o IPTU corretamente. Quanto tempo você mora aqui? Eu moro aqui há 22 anos já. Há 22 anos, então, convivendo com problemas? Convivendo com esse problema. Aqui, quando vem a época da chuva aqui, Luara, aqui, é perigoso arrastar até criança água, de tanta água que desce nessas ruas aqui, ó. Para passar é uma dificuldade, aqui mesmo faz buraco. De frente à casa aqui do Zé, faz um buraco tremendo. Perigoso aqui até para uma criança passar na hora de uma chuva, porque a enxurrada que desce aqui é muito grande. O que vocês querem saber é quando o assalto vai chegar aqui? É, a resposta que eles... Olha aí, ó. Olha o caminhão vindo ali. E é sempre assim, né? Quando os carros passam aqui, aí a... Então, há 25 anos vocês moram aqui convivendo com o Poeirão. Há 25 anos que nós moramos aqui convivendo com esse Poeirão. Entra prefeito, sai prefeito, e a gente pede. E sempre é essa resposta. E dos dois lados está tudo asfaltado, com água, com tudo, e nós aqui nesse pedaço, sem esse benefício. Essa reivindicação do José Mendes aqui, a de todos os moradores dos três bairros, né? Que é aqui o Jardim Casa Grande, o Palmares e também o Espanso 2. O que eles querem saber do poder público é quando é que o asfalto finalmente vai chegar aqui? E quando é que os moradores vão poder contar com água tratada aqui nessa região? E aí E aí